Cara, a primeira coisa que alguém precisa ter é o objetivo definido. E de que forma? Quando a gente passa por uma linguagem do Instagram, como é que é definir o objetivo? Cara, quando eu comecei a postar conteúdo no Instagram, eu não sabia o que eu queria, sinceramente. Na verdade, eu queria muita coisa, mas eu não sabia por onde começar. Eu sempre tentei buscar qual era o caminho mais rápido e o mais fácil, até encontrar um único caminho entre todos. Então, quando eu comecei, eu tinha dúvida. Putz, será que a melhor oportunidade está em desenvolver receitas e compartilhar receitas? Será que a melhor oportunidade está em tentar desenvolver conteúdo teórico para alguém? Será que a melhor oportunidade está em, de repente, eu fazer publicidade para algumas marcas? Cara, por onde que eu vou começar dentro do Instagram? E será que se eu começar um pouquinho de cada é bom? Será que se eu for, assim, minha habilidade for tanta, que eu posso fazer a publicidade, eu posso desenvolver receita, eu posso tirar foto de comida, eu posso fazer vídeo, eu posso ser digital influencer, posso ser tudo. E, assim, por muito tempo, eu fiquei meio perdido nesse impasse, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo aqui no Instagram, mas sempre compartilhando as minhas receitas. Até que eu comecei, eu parei e falei, eu vou analisar o meu conteúdo e eu acho que eu preciso definir o que eu sou. E, cara, faz pouco tempo, acho que faz mais ou menos um ano, que eu falei, cara, eu sou isso, eu me achei. É isso que o Beto faz, esse é o diferencial do Beto e é isso que ele pode entregar de melhor para as pessoas. É assim que eu posso ajudar as pessoas. Como que eu comecei? Eu comecei desenvolvendo receitas. Meu objetivo era, ajudo você a se alimentar saudável, de forma criativa, com receitas práticas e gostosas. Cara, era isso que o Beto fazia. Puta, quanta receita boa, desenvolvi uma porrada de receita. Só que, com o tempo, eu percebi que isso ficou meio vazio. Falei, puta, mas tem tanta gente postando receita por aqui, está todo mundo já sendo ajudado. Acho que as pessoas estão mais salvando por hobby receita do que realmente colocando em prática. E aí, eu descobri que o grande diferencial do meu conteúdo eram as minhas fotos. E eu falei, caralho, vou ensinar as pessoas a fazer fotos, a tirar fotos, do jeito que eu tiro. Cara, eu faço tudo isso com o meu celular. O meu diferencial veio a partir do meu celular e da minha casa. Então, eu mudei o meu objetivo. Em vez de eu fazer um pouco de cada, eu falei, olha, eu vou... Ainda faço receitas, mas muito menos. 90% eu ensino as pessoas a criar conteúdo e fazer o que eu faço, se comunicar como eu me comunico, para construir alguma coisa dentro de uma rede social. E os outros 10% é receitas. E por que eu continuei com receitas? Por que eu não excluí totalmente? Porque receita faz parte do universo que eu vivo, que é conteúdo culinário. É parte da minha essência criativa desenvolver receitas, criar receitas inusitadas. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu mantive. E também era um conteúdo... É um conteúdo viral. Por quê? Porque você posta uma receita, se for boa mesmo, real, com uma foto bonita, as pessoas vão compartilhar demais. Elas vão marcar muita gente nesse post. Muita gente vai conhecer o seu trabalho. Muitos novos seguidores virão. E se você tiver constância nisso que você faz, você cresce. Então, eu resolvi mesclar o meu conteúdo. Hoje eu tenho um objetivo certo traçado. Esse meu objetivo está escrito na biografia do meu Instagram. Então, se alguém me conheceu hoje e entrar no meu Instagram, cara, o que essa pessoa vai ver? Já vamos começar a compartilhar a tela agora, vai. Abriu. Cara, se alguém abriu o meu Instagram aqui, já vai ver comida e comida. Já entende. Uma foto bonita é o seu melhor vendedor. Eu tento colocar isso na cabeça das pessoas, para falar, cara, você precisa melhorar a foto. Se você quer vender mais o seu produto, se você quer conquistar mais clientes, se você quer multiplicar suas vendas, você precisa se dedicar às suas fotos. Por quê? Porque a foto bonita é o melhor vendedor. Principalmente quando a gente está dentro de uma rede social. Eu acho que isso já não é mais novidade para ninguém. A segunda coisa, multiplique clientes com fotos impactantes. Então, para que eu vou ter uma foto bonita? A foto bonita é o meu melhor vendedor e eu posso multiplicar clientes com fotos impactantes. São duas coisas que eu acredito fortemente. Eu tenho certeza, na real, que isso dá certo. Isso dá certo com as pessoas que eu já trabalhei junto, dá certo para as empresas que eu trabalho junto. E a gente se dedica muito em ter um visual muito bonito das coisas que a gente faz e que a gente vende. E isso dá muito resultado. Tanto no Instagram, quanto em outras mídias. Não só no Instagram, mas quando a gente fala de internet, no modo geral. Quando a pessoa entra na internet, ela não consegue provar um pedaço do que você está oferecendo. Ela não consegue tocar, ela não consegue sentir o cheiro. A única coisa que ela pega de um sentido real que pode despertar algo nela, é o olhar, é a visão. Então, é isso que a gente precisa trabalhar dentro da rede social. A terceira coisa, curso online e portal de criadores. Então, são coisas que eu tenho. Eu tenho um curso online que eu ensino as pessoas a fazer foto de comida. Eu tenho o portal de criadores, que é a página onde tem as fotos dos meus alunos. Então, quem quiser contratar pessoas para tirar foto, tem os meus alunos que podem fazer isso muito bem, que eles aprenderam como ninguém ia tirar foto de comida. E, em seguida, tem inscrições para o curso. Para quem não sabe, vai ter o curso básico de foto de comida. Logo aqui, ó. Curso básico de foto de comida. Quem clicar em um dos links, eu até deixo o dedinho assim, tá vendo? Olha o objetivo que eu tenho. Eu falo o porquê do meu trabalho. Por quê? Por que eu estou aqui? Por conta da foto, que é o melhor vendedor. Por que a imagem impactante multiplica clientes. Por que eu tenho um curso online. Aqui estão os meus alunos. Clica aqui embaixo se você quer ser da galera. E a pessoa que clica no link que eu mandei, clicou aqui. Ela tem inscrição para o curso básico de foto de comida gratuito. Então, aqui tem os três botões. Eu clico no link e ainda a pessoa pode ser direcionada para várias coisas. Ela pode participar da lista do Beabá de Conteúdo. Ela pode participar do curso básico de foto de comida. Ela pode querer entrar na lista de espera do método Food Styling, que é o curso de foto de comida completo. E o suporte para alunos também. Quem é aluno tem o suporte por WhatsApp. Então, aqui a gente entra na primeira característica que uma pessoa precisa ter. Que é a característica do objetivo. Objetivo, sim. Objetivo é muito importante.